Com apenas uma doação, é possível salvar até quatro vidas. Foi pensando nisso que o Lucas Piccoli, de 19 anos, se tornou um doador de sangue. Essa é a segunda vez que ele vem ao hemonúcleo. É de extrema importância que nós ajudemos uns aos outros, principalmente com o mundo como está hoje em dia. Eu só acho que é muito importante. Mas o que é preciso para se tornar um doador? Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal. Apresentar documento de identificação com foto. Pesar no mínimo 50 quilos. Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. Estar alimentado e em boas condições de saúde. Quem contraiu covid-19 deve aguardar sete dias após cessarem os sintomas para poder doar. Quem contraiu dengue precisa aguardar 30 dias para poder doar. Quem foi vacinado contra influenza é necessário aguardar 48 horas. Quem recebeu a vacina contra a covid-19 precisa aguardar sete dias. O tempo para realizar a doação para quem fez tatuagens. Antes era de um ano, agora seis meses. Botox e preenchimentos. Antes era necessário aguardar um ano, agora 15 dias. Sobre a frequência da doação. Mulheres podem doar até três vezes ao ano. Homens até quatro doações ao ano. O intervalo mínimo entre as doações de sangue para homens é de dois meses. E para mulheres de três meses. O Hemo Núcleo de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira. Das oito horas da manhã até as onze e meia. E da uma hora da tarde até as quatro e meia da tarde. O pedido é para que quem quer fazer a sua doação faça o agendamento pelo WhatsApp. O telefone é o 991 36 39 40. Em caso de dúvidas sobre a doação, basta entrar em contato com os profissionais do Hemo Núcleo pelo telefone 46 3225 1014. O telefone pode ser um valor para o telefone que é agencies para os grosso recognizing. O telefone é um valor que é claro. O telefone é um valor que éimetre. O telefone era o�ewarei ou um valor que não sei lo que éfs. O que é isso?